Nós temos que acompanhar desde o agosto do ano passado é o caso do Thiago Breda. Bom dia! Pai, eu vou falar uma coisa pra você. Pai, eu vou me falar, rapaz, você tá me tirando a terreira, rapaz. Bom dia, que pulo foi esse? Bom dia, pai. Bom dia. Parece que espantou. Quem tava perguntando pela Nubinha, porque a gente saiu hoje pra rua e ela foi fazer as consultas. Nós estamos aqui agradecendo. Prazer no peço, oferecendo pra meu filho. E tenho certeza que o Senhor tá tendo os braços a seu homem. Amém! E pra minha amiga e venida, pra todas as... Pessoas que estão precisando de oração, aqueles que estão precisando de uma visita de Deus no coração. Né, Nubinha? É, estamos aqui. Estamos aqui. Acabando de exaltar o peço na casa do meu vizinho. E tem uma comida boa, né? Nubinha. Mas eu vim pelo peço, não foi pela comida, não. Bora ver Nossa Senhora. Ela trouxe as santinhas dela pra abençoar a casa deles. Eles são nossos vizinhos. A Nubinha, eu passei muito tempo aqui com eles. Nossa, eles são bons demais. Gente fina, né? Não, Nubinha. Nós trouxemos aqui as santinhas dela. Que é pra abençoar aqui o nosso peço. Aqui o nosso peço. E todos vocês, seguidores. É bom demais, não é não? Com arroz de cava, galinha caipira, carne de sol, saladinha. E amigos. E amigos, não é não? Coração com tudo. Não tem coisa melhor. É o pregado. Já vai virar a panela. Não tem coisa melhor. 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 Não tem coisa melhor.